Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lucilene, eu sou o Jonathan, nós somos do Ceremonial Xavier. Trabalhamos com organização de casamentos e eventos em geral. É isso aí. Pessoal, espero que vocês, lembre o Natal de vocês, tenha sido maravilhoso, o Réveillon também. E finalmente, 2018 chegou, né? Chegou com mais novidades, chegou com gastos novos e nós estamos aqui para realizar o seu sonho. E desde já, eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ganhar um site? Quer, né? Então, continua assistindo esse vídeo, continua seguindo as nossas redes sociais, nós vamos deixar todas as nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Hoje nós temos o Instagram, o Facebook e tem o nosso site também, que tem muita coisa legal. Então, não perca, porque além do site, nós também temos uma outra novidade. Quer falar um pouquinho sobre o sonho? Pode falar! É, você não tem ele. Pessoal, nós temos um outro sorteio, tá? Esse site vai ser um sorteio que nós vamos fazer, vamos presentear um de vocês, tá? E também tem uma outra novidade, a mulherada aí que gosta de cuidar da pele, né? Deixar a pele lisinha, no meu caso, né? Barbada. Mas é para a mulherada mesmo. Então, a gente está com uma promoção, está com um sorteio, na verdade, e ele vai acontecer lá no Instagram, porque esse ano é um ano de muitas parcerias, né? Nós conseguimos alguns parceiros e isso vai agregar bastante valor e quem sai ganhando é você. Vem para o cerimonial, Xavier. Você vai casar e ainda não solicitou um orçamento com a gente? Vem para cá, realize seu sonho, vamos ter o maior prazer em participar desse momento junto com você, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos responder a todos. Um beijo para vocês e fiquem ligados!